Bom dia, boa noite povo, como que eu acordo assim linda? Olha povo, vou falar pra vocês, deixar o like nesse vlog E hoje é quinta-feira, vou uma cama, que a cama tá uma baguncinha básica do dia Agora são 9h45 da manhã, a Maria tá se divertindo nesse gatinho Tá se divertindo pro Tony E é isso, hoje amanheceu friozinho, ontem tinha amanhecido, né, igual eu falei pra vocês Não tava frio, mas hoje amanheceu frio A coberta da janela, acho que tá até mexendo aqui Ai povo, forrou, vixi, minha janela tá do outro lado Ó, hoje a gente tem a cama diferente, ó Tá vendo? Eu mudei ela pra lá assim, arrastei, né Porque se eu arrasto a cama da Maria pra cá Às vezes, né, a cama vai se afastando pra lá dela, né Então é melhor sim, essa cama mais pesada pra sair do lugar, entendeu? Pegarem o meu chinelinho, pôrem no pezinho Oi Minha não pode comer espinha Não pode comer sopinha? Ah, moça bonita Espinha Ah, espinha? Espinha no peixe Ah, espinho do peixe, entendi Tá bom Espinho, diz que o Minha não pode comer espinho do peixe, tem que tirar Ah, é, tá certo, né Ela falou certo Ai, gente, tem uma madeira pra lavar, como sempre Abre a janela Porque o sol tá lindo, mas está gelado Na verdade, seu Olha, gente, a horta do meu vizinho Tá girando aquele negocinho que molha, tá vendo? Quer ver? Ai, não sei se dá pra vocês verem lá Tá vendo? Que legal Vamos abrir a porta A porta Corta Pessoas Se vocês têm canal no YouTube Se vocês querem collab comigo Fazer um vídeo Pra pôr aqui no meu canal Me chama lá no Instagram É collab Eu não estou fazendo mais parceria, tá? Estou fazendo só collab, beleza? E tem um vídeo da Maísa Que eu coloquei aqui Dela fazendo frango Eu falei quem fosse no canal dela Eu ia mandar beijo no vídeo de hoje, né? Quero ver quem foi lá depois, né? E quem mandou Quem foi lá Vem a hashtag Vem pela Rafa Eu vou mandar beijo aqui Eu vejo que tem gente Que foi do meu canal lá Mas não falou Tipo assim Que veio do meu canal Só tá chamando a pessoa Pra ir no canal dela, gente Daí eu não vou mandar beijo, tá? Eu só vou mandar beijo Pra quem falou Que veio por mim, tá bom? Ó Ontem Eu lavei roupas Olha as roupas Gente Tinta não sai da roupa Nega bexiga Esposo ali Né? Andou pintando, né? Aí tá assim, ó Roupas lavadas Essas luvas Eu coloquei aqui Olha como o dia Tá lindo Gente Que dia lindo é esse? Hoje eu quero Eu quero lavar minha janela hoje Aí falava pra minha esposa Arrastar essa cama lá pra trás Entendeu? E A gente não suporte Essas coisas Ó, sacolinha Vem parar aqui, ó Aí Essa bicicleta Eu não sei Não empresta Nem sei o que eu vou fazer com ela Entendeu? Gente, eu não gosto Tipo assim De acumular coisa Que em casa Eu odeio, sabe? Então Vem que eu faço Aquela bicicleta ali Não tem utilidade, sabe? Daí eu quero pôr A bicicleta A bicicleta na cama Atrás da casa A minha vizinha tá ali, ó A Daniela Quer dizer, ela mora em Londrina Daí ela vem na vó dela Então Falta aí, ó gente Vou mostrar pra vocês Ó Essa bicicleta aqui Ela não presta, entendeu? Ela tá sem Corrente Sem freio É, sem freio E aqui atrás Ó, aqui atrás Eu quero pôr A cama, sabe? Porque, sei lá Eu quero lavar aqui hoje Aqui Ó o tanto de terra Que tem aqui Meu Deus Aí eu quero Lavar a saco Como fala? Essa janela aqui Lavar ela mesmo Vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Ó Ó como que tá sujo, gente Muito sujo mesmo Ó Esse tempinho mesmo, gente Eu andei lavando a janela Aqui da Quarto Mas vocês sabem Eu moro assim, ó Tá vendo? Eu moro aqui, ó Aqui tem poeira Vocês sabem Quando seca essa poeira Quando inventa Daquela redemoinha, ó Só tem essa repartiçãozinha E vai tudo pra janela Entendeu? E aí tá tudo sujo de novo Vocês não estão entendendo? Daí eu vou ter que lavar, né? Pra não... né? Às vezes o povo vem aqui em casa Ai, nossa, meu Deus Sujo Mas é porque não para É, realmente não para É, então eu vou gravando pra vocês Eu queria gravar um vídeo Assim É... Um dia Eu nunca gravei, sabe? De 40 minutos 50 minutos Mas eu queria gravar assim Não eu falando O vídeo inteiro, né? Porque eu fica chato também Tô conversando aqui Eu queria fazer um vídeo Tipo Eu fazendo meu serviço Passando rapidinho, sabe? Ó, gente Minha vizinha Ali, ó A Dani Gente, nem parece A menina cresceu Né? Casou A gente brincou junto Vocês estão acreditando? Como o tempo passa rápido? A gente brincou junto E se ela ia em casa Ela tem que ver Eu tenho 23 Ela... Ai, quantos anos ela tem? Ah, ela vai fazer 19 em dezembro É 19 Mas assim O tempo é muito ligeiro Entendeu? Agora eu vou arrumar minha cama E... Eu sei que vocês gostam muito Que eu bato o papo Mas como eu quero um vídeo grande Hoje Não sei se eu vou conseguir Será que eu vou conseguir? Não sei Acho que não, né? Ah, não sei Eu quero passar agora Tudo rápido Eu arrumando a cama Eu fazendo almoço É que almoço tem pronto Vou mostrar aqui, ó Ó Tem sopinha pronta Feijãozinho Só esquentar Fazer tudo, ó Eita que gruda o tampa Aqui, ó Tá vendo? Arrozinho O leite vai esquentar Pra beber também Tô brincando O leite Nós não come No almoço, né? Nunca vi isso Mas é só esquentar, gente Então o almoço tá pronto Então eu vou arrumar aqui, ó Essa bagunça Eu vou ver se improviso Um tripé aqui Né? Porque assim, né? Ó como podia tá aqui, gente Tá lindo Eu pensei em gravar um vlog Com o meu celular Mas só que assim Celular, como eu falei pra vocês Eu deixei só pra Pra Instagram Essas coisas Eu não quero ficar, tipo Se aproveitando o celular Gravando que eu tenho Uma câmera, né, gente? Pelo amor, né? Mas daí É que no celular Depois tem que Né? Ah, não sei Eu queria gravar um vídeo Um dia só pra ver Como que fica Mas eu não Eu quero Só com a câmera mesmo Comprei Só mais pra Instagram Olha Quem dos filhos aí Tem o tom no celular Comenta aqui Meu filho joga o tom Vamos ver se você chegou Nesse meio de vídeo Meu filho joga o tom Gente, tô amando Fazer essas brincadeiras Pra ver Se você chega até o final do vídeo E, nossa Eu fico muito feliz Se você chega no final do vídeo Isso é incrível Não, agora no caso É o meio do vídeo, né? No final Vou pôr outra hashtag Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto